Suda que me instiga Ela fumou maconha Tá dopadona Fudeu na onda, então fuma esses cães 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 que com dragzinho sua bandida Pra fora amor Fuma esses cães Fuma esses cães Fuma esses cães Fuma esses cães que com dragzinho sua bandida Puxa o seu cabelo, grita no seu nome Depois do baile é aquilo, é aquilo Tá ligado, tão bem piro Essa guy jogando pro cria, sem vacilo Vem sentando, sentando a buceta Vem jogando, jogando a buceta Vem sentando, sentando a buceta Vem jogando, jogando a buceta Fuma esses cães, fuma esses cães Fuma esses cães com o dragzinho e sua bandida Só pra não esticar, só pra sentar, só pra sentar Eu vou apertar o tubalão, só pra ela sentar Só pra ela chupar, só pra esticar, só pra ela sentar Isso é safado, aí joga na cara, joga na cara Joga na cara, então fuma esses cães 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 Joga na cara, bandida, se assanha Para de mãe Para de mãe Vem vida Uuuu 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 Comigo que ela bate a onda Vem vida Vem Andando Pra cima Hahahaha Oque é